Pega essa lista aqui, hein? Um, dentro. Dois, Kelvin. Três, Madson. Quatro, Fernando. Cinco, Pedrinho. Seis, Matheus Felipe. Sete, Pedro Henrique. Oito, Thiago Heleno. Nove, Zé Ivaldo. Dez, Cittadini. Onze, Eric. Doze, Hugo Moura. Treze, Alex Santana. Quatorze, Brian Garcia. Quinze, Fernandinho. Dezesseis, Cristian. Dezessete, Teranjo. Dezoito, Vitor Bueno. Dezenove, Canóbio. Vinte, Jajá. Vinte e um, Julimar. Vinte e dois, Coelho. Vinte e três, Vitinho. Vinte e quatro, Romulo. Vinte e cinco, Pablo. Paulo Turra, desde que estreou no Atlético, já disputou cinco jogos. Cinco vitórias, cem por cento de aproveitamento e utilizou vinte e cinco jogadores. Qual a conclusão que o Paulo Turra pode ter chegado depois de usar vinte e cinco jogadores? O que ele tem em vista depois da utilização de vinte e cinco jogadores? Eu vou falando por posição, que eu acho que pode ficar mais de boa, assim, pra depois a gente separar. E se alguém quiser voltar e tudo mais, é mais fácil também. Vou pedir pra você deixar o like. Com esse QR Code você pode mandar o Pix. Se curtir o conteúdo, dá essa moral pra gente. Valeu? E, obviamente, comentar no vídeo é muito importante. Falando de goleiros, né? Até agora, nenhuma chance pra um dos reservas. Eu imaginava que, nesse momento, a gente já teria utilizado algum dos goleiros de reservas, tá? Quero deixar isso claro pra vocês. Eu sei que o Mikael tá com a seleção brasileira sub-20, mas nada de Gabriel Pereira, nada de Léo Link. Até agora, cinco vezes nove, quatrocentos e cinquenta, quase quinhentos minutos, utilizando acréscimo ali de Bento. É um bom início de temporada do Bento, assim, foi o que eu falei. Termina 2022 muito bem, começa 2023 muito bem também. Já são quatro gols sofridos, se eu não me engano. Mas, assim, nenhum culpa do Bento. Tem algumas boas defesas, algumas boas intervenções. Principalmente ali no jogo contra o Maringá. E a certeza que é o Bento, né, cara? A certeza que a gente tem é que, pra nossa temporada, a gente vai contar. A gente pode contar com um goleiro tão acima da média como o Bento. Um cara de muita capacidade técnica, fisicamente muito preparado, com muita explosão. Então, pra mim, tá ali entre os cinco melhores do Brasil na posição. Representa o Atlético entre os melhores do Brasil na posição. Eu tô tranquilo pro restante da temporada. Acho que o Bento, ele amadureceu muito rápido. Ele conseguiu ser um goleiro influente muito rápido. Óbvio, quero ver o Léo, quero ver o Mikael, quero ver o Gabriel. Quero ver esses três goleiros. Quem tiver a oportunidade vai ser legal da gente observar, da gente entender como tá a reserva do Atlético. No ano passado, por exemplo, o Anderson virou reserva, a gente tinha uma noção maior, a gente tinha um entendimento maior do que o Anderson podia entregar. Nesses goleiros de reservas, a gente não sabe quem é quem ali. Ou até mesmo se o Atlético não precisa de um goleiro reserva, né? Então, de goleiro, eu acho cheque. Eu acho que o Turra, ele indica que a gente tem um titular zaço e ninguém chega perto, né? Nas laterais, eu vou dividir em dois aqui. Kelvin, Magdson, Fernando e Pedrinho. Na lateral direita, eu acho que tá tudo bem tranquilo, assim. Óbvio que Kelvin não teve todos os jogos uma grande atuação, mas eu acho que o Kelvin, na medida do possível, faz um bom início de temporada. Poderia tá melhor? Poderia, mas continua competitivo, continua não comprometendo pelo lado, talvez aparecendo melhor até na frente por esse crescimento do Canob. Então, acho assim, regular, mas dentro de um entendimento que tá tudo certo em relação ao Kelvin. E acho que hoje, na visão do Turra, é o nosso titularzão, tá? Acho que na visão do Turra é o nosso titularzão. E o Magdson, o jogo que jogou também, foi firme, foi tranquilo. Acho que em jogos que a gente vai precisar atacar mais, eu tenho uma certa visão que o Magdson pode ser bem utilizado em segundos tempos pra dar um pouquinho mais de altura pro time, pra dar um pouquinho mais de ataque pro time, sabe? Mas é uma impressão, assim, tinha um posicionamento ali um pouco mais avançado do Magdson contra o Foz do que o Kelvin vem tendo nos últimos jogos. Na lateral esquerda, a situação é um pouco diferente, né? Porque eu acho que ainda é muito cedo do Turra chegar e efetivar o Fernando como titular dessa posição. E você tem o Pedrinho ali de atuações muito ruins. Talvez o jogador com menos boas atuações nesse início de temporada. Ou até agora nenhuma boa atuação nesse início de temporada. E o Turra, ele gosta do Pedrinho. Então, fica muito claro que o perfil de lateral do Atlético... Foi mal, rapaziada. Perfil de lateral do Atlético é esse lateral em profundidade. Esse lateral que vai chegar na linha de fundo a todo momento. Só que tá na hora de definir quem. O Fernando fez uma partida muito mais segura contra o... São Joséense do que o Pedrinho tava fazendo. Mas acho que ainda é cedo tirar qualquer conclusão em relação ao Fernando. Mas é um lateral mais seguro, um lateral mais maduro, um lateral mais pronto pra zona ali. A zaga é uma eterna luta aqui de três. Pra saber quem vai ser o... O companheiro do Thiago Heleno, né? A realidade é essa. O Thiago Heleno, ele é o titular. Ele é o líder dessa defesa. E eu acho que com o Turra, nada disso mudou. Mas... Matheus Chilipe, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e o Turra, ele tem rodado bastante a zaga. São os zagueiros que disputam pra ser essa dupla. Ainda acho que o Pedro Henrique... Ele é esse cara que faz a dupla titular do Atlético com o Thiago Heleno. Não acho que o Atlético, ele tenha... Visto nenhuma atuação tão foda do Zé Ivaldo nem do Matheus Chilipe ao ponto de... Tirar a vaga do Pedro Henrique. Mas, por exemplo, o Zé, ele já mostra algumas boas características ali nesse início. Talvez o Zé Ivaldo possa vir a ser esse cara. O Paulo, pra Paulo, tu relogiou muito o Zé Ivaldo. Na volância, cita. A impressão que eu tenho é que vai ser um reserva ao longo da temporada. Eric, nosso camisa 5, nosso volante marcador com mais moral ali. Pelo menos é o que eu entendo com as substituições, com as escolhas do Paulo Turra. Hugo Moura. Hugo Moura, pra mim, é o reserva do Eric. Eu acho que a grande definição do Hugo Moura é o reserva do Eric. Mas, tá lento, tá com pouca dinâmica, tá discutando o início do jogo ali do Atlético. Porque o Atlético, ele vem utilizando muito o Fernandinho pra saída de bola, né? Quando você tem o Hugo Moura, naturalmente seu nível cai. O Alex, oscilante. Vinha de boas atuações, mas o último jogo foi mal. Acho que é um décimo segundo, décimo terceiro jogador ali na cabeça do Turra. Não vejo o Alex Santana sendo algo muito maior do que isso. O Brian só jogou pela lateral, né? Se eu não me engano, ainda não entrou no meio. Tá na hora do Brian ter moral. O Christian. Recebeu uma baita moral do Paulo Turra, falando que dá as características dele. Ele é um dos melhores do futebol brasileiro, eu acho do caralho isso. Acho que o Christian, ele realmente tem ali valências muito positivas pra ser um jogador muito diferente, com capacidade de infiltração, capacidade de chegar na frente. Jogador com um bom perfil nesse sentido mesmo. E tem o Fernandinho, que pra mim, assim, junto ao Terence, é o melhor jogador do Atlético. É o melhor jogador da temporada do Atlético. Mais influente na saída de bola, fazendo o jogo correr mais. Eu acho que se tem uma peça que o Paulo Turra, ele pode confiar se a peça é o Fernandinho. É o cara que vai te dar a resposta no maior número de jogos. É o cara que vai oscilar menos. E desde que chegou o Atlético, o Fernandinho não oscilou basicamente nada. O nível do Fernandinho com a camisa do Atlético sempre é muito alto. E eu acho que de bolança, assim, eu sinto três jogadores com mais moral, tá? Eric, Alex e Fernandinho. Que foram titulares, inclusive juntos, em vários momentos da temporada passada. Hugo, Brian e Cita, eu vejo com bem menos moral. E o Christian, acho que tá nesse gap entre quem tem muita moral e quem tem menos moral. Na meiuca, você tem dois caras que tão muito bem. E eu acho que a grande pergunta do Paulo Turra é... Esses caras, eles devem jogar juntos ou a gente deve deixar acontecer? Porque Terence e Vitor Bueno fazem um belo começo de temporada, né? Jogadores criativos, jogadores que vêm aproximando o Atlético do gol, sempre participando de lances de gol. Terence chegou a dar um hat-trick de assistências em um jogo só. Mas isso ao lado de um Vitor Bueno, que se movimenta, abre espaço, articula ali pro Terence também ter um pouco mais de liberdade. É que o Canobi, ele vem num momento muito positivo, cara. Mas, assim, Terence e Vitor Bueno é uma duplinha que me deixa tranquilo, assim, pro restante da temporada em relação a meias. Mas, se enxergar mais um, não vejo problema, mas acho que esse cara que chegar, ele vai ter muito problema pra jogar num contexto aqui com o Terence e o Vitor Bueno. Espero daqui a pouco ter um Terence fazendo mais gols, mas, assim, acho que na cabeça do Turra é titular em qualquer contexto o Terence. É um jogador que vem conseguindo atuar bem, tanto pelo lado quanto por dentro. E o Vitor Bueno vem ganhando moral, né? Importante desbater nessa tecla. O Vitor Bueno vem ganhando moral com o Paulo Turra. A gente utilizou cinco pontas até agora, né? E eu acho que são pontas numa hierarquia diferente dentro do elenco do Atlético. Porque Canobi, Quaid e Vitinho são, na teoria, os titulares, né? Vitinho, talvez o mais abaixo desses. Jogou a maioria dos jogos e foi mal a maioria dos jogos. Tava se salvando nas primeiras partidas porque tinha conseguido participar bastante de gols, mas acho que é um cara que a setinha cai. Tá ligado? Um cara que eu acho que a setinha sobe é o Canobi, né? São oito participações de gol em quatro jogos. É muito expressivo. Pra mim, assim, é a grande melhora. Pra mim, assim, é o grande case desse Atlético do Paulo Turra por enquanto. E eu tenho certeza que o Paulo Turra não vai querer abrir mão do Canobi. Então, é um cara que eu acho que esteja com muita moral. A gente até falou, né? Puta, o Alex pede pra ser titular, mas o Canobi também tem muita moral ali. Hoje, acho que pra qualquer disputa, tanto na ponta direita com o Jajá, enfim, com o Vitor Bueno, e até com o próprio Alex, que poderia entrar ali no meio-campo, o Canobi tá na frente. Jajá e Julimar ofereceram muito pouco. Meu palpite é que eles não ficam pros principais campeonatos. Acho que o Atlético vai ter que contratar jogador de lado, ainda mais com a indefinição do Vitinho. E o Coelho jogou pouco, só jogou os últimos dois jogos, mas acho que foi bem pra caralho, assim. Acho que ganhou moral com o Turra, sabe? Acho que o Coelho, ele realmente mostrou que pode nos ajudar firme. E na centro avança, cara, você tem um Romulo sendo bastante utilizado, tá? Se eu não me engano, o Romulo entrou em todos os jogos, mas eu acho que também tem um OBS em relação ao Vitor Rocha que não está à disposição. E você tem a questão do Pablo, cinco gols em cinco jogos, um cara com bastante moral. Então, assim, quem eu acho que ganhou moral com o Turra nesse primeiro momento? O Christian acho que ganhou moral com o Turra. O Vitor Bueno ganhou moral com o Turra. O Madson ganhou moral com o Turra. O Camóbio ganhou muita moral. O Coelho ganhou muita moral. E acho que o Pablo ganhou muita moral. Acho que são jogadores, assim, que não necessariamente são titulares absolutos, mas são titulares que podem vir a se tornar realmente absolutos ao longo da temporada. Titulares que possam vir a ser inquestionáveis, assim, dentro do time do Atlético. Da mesma maneira que o Fernandinho é hoje, da mesma maneira que o Terence é hoje, sabe? É dentro dessa hierarquia. Mas, assim, acho irado essa rotatividade que o Turra vem fazendo. Acho importante essa rotatividade para não esgarçar fisicamente o elenco do Atlético, para não transformar o Campeonato Paranaense em algo maçante. O próprio Canóbio falou que o jogo contra o São José foi um jogo onde os caras jogaram com o pé queimando. A gente tem que ter esses caras bem fisicamente até dezembro. Esse ano é temporada cheia, esse ano não tem Copa do Mundo. Então, o Atlético tem que utilizar muito fisiologia, utilizar muito preparação física, utilizar muito departamento médico e utilizar muito também essa rotatividade. Acho que o Turra vem conseguindo oportunizar todo mundo ali. Falta o Reagada, falta o Vitor Roque, falta o Mikael. Mas, acho que essa primeira fase de Campeonato Paranaense está sendo útil para utilizar realmente o elenco todo. E talvez partir para essa fase final com uma equipe já definida, com um time já definido na cabeça. Acho que isso vai ser importante também, porque já vai ser uma fase que se aproxima das principais competições. Ali a gente já tem que ter muita coisa desenhada. Salve! Então, estamos juntos. É nóis, rapaziada. E comenta aqui embaixo quem você acha que é o jogador que está rendendo mais, quem você acha que é o jogador que está rendendo menos, o que você está achando desse início do trabalho do Paulo Turra. Muita coisa legal para comentar.